Olá, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui como eu utilizo o programa Instant Booster. É muito simples, como você está vendo aqui na tela, tem um ícone aqui. Eu vou clicar no ícone e vou montar a campanha para vocês poderem utilizar, ver como é que é fácil utilizar esse programa. Vem aqui todos os buscadores dos quais esse programa automaticamente insere o seu site. Vamos então, eu vou criar aqui, criar uma nova aqui embaixo, novo, e vou então colocar aqui o título que eu quero. No caso eu vou pegar um blog meu e vou fazer a campanha aqui para vocês. Vou aguardando aí. Em cada parte vocês vão ver no seu profile name, que é o nome da campanha, o título, a descrição. Uma descrição básica que vai ser colocada junto com a inserção do site, ok? No caso, se for um site de dicas de tecnologia. Então, vou escrever aqui alguma coisa sobre tecnologia. Aqui embaixo vocês vão ver o lugar para colocar o site. Aqui embaixo vocês vão ver o lugar para colocar o site. Ok, aqui o endereço de e-mail, porque alguns sites pedem que você confirme através de um link, um código para confirmar o seu site. Mais próximo aqui, vocês vão ver o telefone, seu nome, a categoria, são várias categorias que vão aparecer aqui. O endereço normal, mas não precisa de colocar. Aqui tem o CEP, a cidade, o país e o estado. E aqui algumas palavras-chave que você pode colocar, ok? Bom que eu vou preenchendo aqui, vão acompanhando. Viram que fácil que é? Muito simples. Agora eu vou salvar aqui o arquivo, ok? Então, ele vai aparecer aqui para mim, né? E fecho. Agora, qual que eu vou utilizar para fazer aqui? Para colocar o novo que eu fiz. Vou clicar aqui, submite now. Está vendo aqui? Esses aqui são os sites, incluindo o Google, incluindo o Yahoo, todos eles, ó. Mais de 500 sites de busca, orgânicos e inorgânicos. E aí, é só apertar aqui, Start. Ele vai começar. Para fazer o processo. Está vendo aqui? Está acontecendo. Ok? Super simples aí. Se tiver alguma dúvida, é só me chamar por e-mail.